Opa! Toda vez fazer rima é o meu povo preferido. Não posso perder a batalha, mas não estamos vencidos. Já chegou a minha hora e espero ter conseguido transmitir felicidade para esse povo querido, que a saudade de vocês deixa o coração partido. Eu tenho orgulho de ser um milho de companheiros que segue a minha jornada na fé do meu Santo Reis. Opa! Será que tem um tempinho que é que o senhor vai para as regras? Para o nosso tempinho de vez? Hein? Será que tem um tempinho para fazer uma salvação? Senhor Flamengo, vamos impedir o rebaixo da vida. Fim, gente, Santa Marília! Fim, gente, Santa Marília! Fim! Tem-lhe vossa proteção! Tem-lhe capacidade! E com imaginação! E na terra no fã de Deus, eu fomos lá no chão, do amor de Jesus Cristo, pertene-me antes de imposto, para eu ouvir o Espírito Santo, para que eu hoje seja composto, e para eu me louvar o preservo, eu vim a nossa nobreço, nos radeus inspirador, inspirando poesia, para que nesse momento, eu toque com alegria, para lá nos pés do justiça, Jesus, Jesus, e Maria, na cidade de Belém, existia um carpinteiro, que se chamava José, muito honesto e verdadeiro, é esposo de Maria, que vai do santo cordeiro, Maria que já é mãe amada, que o mesmo mundo sofreu, cem milhões de cem mil potas, que lágrima ela perdeu, sete espadas ocultas, rompeu o coração seu, a sua mãe era Ana, seu pai era Joaquim, não tinha irmão e irmã, tinha alma de marfim, com 15 anos, 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 com Que o João Juliá do Silva Que a 25 de março Ajoelhando num canto Fazendo preces a Deus Envolvindo no seu mundo Ensino no vosso peito Cozou o Espírito Santo Foi um reflexo de luz Iluminou o abrigo Esse é o anjo Gabriel Que disse, ouça o que eu digo Maria cheia de graça O Senhor esteja contigo O mundo é um vaso escuro Não havia claridade Só havia seis pessoas Da Santíssima Trindade Jesus, José e Maria Em um só Deus de verdade É antes do nascimento Que Jesus Cristo Messias Os profetas anunciavam Essa linda profecia Que o João é eterno viava Para as novas de alegria A vida de Jesus Cristo Passou a ser profetizada Menos profeta do mundo A inspiração sagrada A grande honra de Deus A grande honra de Deus Passou a ser desejada Que o João é eterno via E 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 o João é eterno via Eles foram proteger Jesus, filho de Maria O senhor E o João é eterno via E o João é eterno via Os anjos do céu desceram, o ar ficou perfumado, e sim o Jesus nasceu. A gente vai ser poeta, tem que ser inteligente. Ali deixei minha oferta, pra Jesus o Onipotente. Vou salvar todas as imagens, desfilei de canto a canto, salvo o menino Jesus, e também é todo o santo. Nós salva, Deus agradece, que nós somos salvador. A salvação vem do céu, do divino redentor. Deus é o mais puro amor, nos livros do imprevisto. Eu já fiz meu salvamento, esperança é o conquisto. Vamos bater uma salva de palma, pro nosso Senhor Jesus Cristo. Vão pro meu joelho no chão. Nós aqui, mais uma vez, também vou salvar a linda bandeira, que é a bandeira dos três reis. Bendito Senhor Jesus, Jesus Cristo verdadeiro. Eu já salvou o presente. Faça o meu jeito ligeiro. Rafa, eu peço licença, Matheus. Pra me salvar o museu. Olha o planeta na lixa. Descabe o nosso corpo do universo. E cada lugar de bicho, é parte do universo. Sinto na luz dos meus olhos. A força em Deus dos agrônes. Seu destante na perjura. Da terra em espera suspensa. Deus marca a sua presença. A virtude de ano em ano. Trapara aqui meus amigos. A virtude de Deus. Vamos lá. Tem aquilo que eu já fiz. Pois quando eu moro eu me lembro. De Jesus Cristo sofrido. Pra dar aqueles pecados. Que num dia foi mesmo. Mas primeiro eu peço a Deus, venha aqui me ajudar, venha me dar sabedoria, para que não possa salvar essa poderosa luz que hoje em minha frente está. Estou falando dos assistentes, dos mistérios de Jesus, vou entrar em cantoria, pelo caminho à luz, e peço licença a Deus, para me salvar essa luz, ao Pai eu peço o dinheiro, me espire de forma lenta, venha dele pelo clamor, dos filhos que nós sustentam, como está na escritura, a Bíblia nos apresenta, e aqui vou gostar do povo, o que a cruz representa. Dois pedaços de madeira, um pé, todo deitado, mas o ciclo da cruz tem grande significado. O madeira ficou santo, porque nem foi gravado, Jesus Cristo poderoso, para que eles são os pecados. Antes da vida de Cristo, todos os hebreus dependiam, dos seus irmãos sacerdotes, para parar o trabalho com Deus. Então, a terra com Deus dizia, perdão que eu sou pegado, que muita força pedia. Mas aí chegou um tempo Que deu o foco da compaixão E criou seu próprio filho Lá na teleta de mansão Para que morreu por nós Na maior judiação Foi perdendo a cruz Tudo isso tem razão E essa cruz, meus irmãos É a marca do ponto de vista É Deus deixando mais fácil Do que então era difícil E a todos vocês que me ouvem Vale um pouco, veja o início Deus nos ama de tão forma Que pra nosso benefício Ele deu o seu próprio filho Como último sacrifício E a todos vocês que me ouvem Quem aqui faria isso Quem daria o próprio filho Passou presa amanhã Do sacrifício da cruz Jesus Cristo nos salvou Por isso essa cruz também É prova do grande amor Que o nosso Deus tem por nós Que o nosso Deus tem por nós E nós mudamos valor Por isso essa cruz Por isso eu digo a vocês Por isso eu digo a vocês Descute bem, meus irmãos Vamos buscar mais a Deus Liberar mais o perdão Vamos amar mais o nosso próximo Dividir o nosso pão Dividir o nosso pão Para que o nosso sacrifício da cruz Não tenha o problema em vão E para a vossa permissão Por aqui eu vou parar E se vocês tem licença A cruz aqui vou salvando E o Senhor morreu na cruz Mas muito emprego está faltando Para buscar todos aqueles Que está vivo e prosperando Eu já falei sobre a cruz Então vamos agradecer Jesus O nosso Pai soberano Gente, muito obrigado, entendeu? Para quem não me conhece Eu me chamo Romarinho Às vezes muita gente assim Não sabe quem é a pessoa Que vê só de máscara, né? Aí é isso aqui que vocês estão vendo, entendeu? E eu não sei se vocês gostaram Mas eu fui esperar que eu comece, tá bom? E foi de coração Matheus, muito obrigado Falou, meu amigo Precisa de mim, eu chamo a minha Aplausos 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 Aplausos